Sejam bem-vindos! Sou Flávio Machado, criador desse canal, e convido você a viajar comigo pelo mundo dos resumos de livros em áudio. E hoje você terá mais um vídeo da série de resumos e histórias que vão inspirar a sua vida. Acompanhe nossa série de microbooks e desfrute de momentos prazerosos que vão elevar seu nível de conhecimento e autoestima. Neste inspirador vídeo da série, mostraremos o resumo do livro, Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência, de Eckhart Tolle. Antes de desfrutar deste microbook deixe seu like para fortalecer o canal, ative o sininho para receber os próximos microbooks e se inscreva no canal. Na descrição do vídeo você vai encontrar links que podem te ajudar a melhorar seu estilo de vida. Ficou interessado? Bora para o microbook logo após a vinheta! Um novo mundo de Eckhart Tolle é indicado para quem deseja expandir sua consciência e adquirir uma nova percepção de si mesmo e do mundo à sua volta. Tolle é um pesquisador alemão que deu início à sua carreira na Universidade de Cambridge. Durante a última década, consolidou-se como conselheiro e mestre espiritual de renome internacional. Neste microbook, você aprenderá a superar as armadilhas do ego e descobrir sua verdadeira essência. Ficou interessado? Então ouça, em 12 minutos, como contribuir para a construção de um novo mundo de harmonia e felicidade. O desabrochar da consciência humana Para Tolle, um dos pontos essenciais do despertar da consciência pode ser descrito como a identificação daquilo que ainda não se alterou em nosso interior. É preciso identificar o nosso ego, o modo como ele age, fala e pensa, bem como o reconhecimento dos processos mentais coletivamente condicionados que perpetuam esse estado de dormência. Esse movimento é crucial por dois motivos que se interligam. O primeiro é que, sem conhecer os mecanismos básicos de funcionamento do ego, não o detectaremos, de modo que ele nos enganará. Isso por si só comprova que ele é um impostor, ou seja, finge ser você. A segunda razão pode ser encontrada no fato de que o reconhecimento é uma das formas pelas quais ocorre o despertar da consciência. Ao descobrir a inconsciência em você, será justamente o despertar da consciência que possibilitará o seu reconhecimento em uma espécie de looping dialético. De forma geral, tendemos a encobrir os mistérios com algum rótulo. Todas as coisas existentes, uma simples pedra, uma árvore, um pássaro e, inegavelmente, os seres humanos são incognoscíveis. Para Toll, todos os seres possuem uma profundidade insondável. O que somos capazes de pensar, sentir e perceber é somente a parte superficial da realidade, inferior à ponta de um iceberg. Quanto mais rápido ligarmos rótulos mentais ou verbais a coisas, situações ou pessoas, tanto mais superficial e desprovida de vida se torna a nossa realidade. Desse modo, nos enfraquecemos perante as existências externas, aos milagres que continuamente se desenrolam ao nosso redor e dentro de nós. Adotando tal atitude, embora possamos obter inteligência, perderemos sabedoria, vivacidade, criatividade, amor e alegria. Essas qualidades permanecem ocultas na silenciosa lacuna entre a interpretação e a percepção. Evidentemente, precisamos utilizar pensamentos e palavras. Ambos são dotados de beleza, porém, não há nada que nos obrigue a sermos aprisionados por eles. A essência do ego O âmago de todas as atividades mentais reside em certos padrões, emoções e pensamentos persistentes, repetitivos e reativos, a partir dos quais podemos nos identificar com mais intensidade. Segundo o autor, essa entidade é, precisamente, o que chamamos de ego. Ele é composto de emoções e pensamentos de várias lembranças, de papéis, de funções habituais que desempenhamos inconscientemente, envolvendo aspectos como orientação política, classe social, raça, religião e nacionalidade. Além disso, há identificações pessoais que não se restringem a bens, incluindo conceitos, antigos ressentimentos, aparência e opiniões sobre nós mesmos, quer consideremos nossa superioridade ou não em relação aos outros. A decisão consciente de não oferecer resistência ao ego de terceiros é uma das formas mais eficientes de superarmos e dissolvermos o ego humano, tanto o próprio quanto o coletivo. Entretanto, somos capazes dessa abstenção apenas quando adquirimos a capacidade de reconhecer os comportamentos alheios como ordinários do ego, como expressões dos distúrbios comuns à espécie humana. Interpretação de papéis As muitas faces do ego Qualquer ego que deseje algo de outro em geral representará uma função específica para a satisfação de suas necessidades, desde ganhos materiais até as sensações de superioridade e poder, que gerará sentimentos vinculados à gratificação psicológica e ou física. Quaisquer percepções conceituais do eu são manifestações do ego, sejam favoráveis ou desfavoráveis. Toda autoimagem dentro de si esconde o receio de não ser boa o suficiente para determinada tarefa. Igualmente, por trás de todas as autoimagens negativas, encontra-se o anseio de ser melhor do que as outras pessoas. Essa interpretação de um papel negativo se acentua quando o ego se concentra em sofrimentos emocionais do passado que desejam se renovar com experiências diferentes. Certos egos cometem crimes em busca de fama, procurando atenção na notoriedade pública e na condenação das pessoas. Nesse sentido, o papel de vítima é muito comum, como forma de atrair a atenção dos outros para os meus problemas, mediante a piedade e a solidariedade. O corpo de dor A mente vem há milhares de anos intensificando seu domínio sobre os homens, que deixaram de ser capazes de reconhecer essa entidade que toma posse de nós, como uma espécie de não-eu. Em decorrência dessa identificação completa com a mente, passou a existir uma falsa ideia ou percepção do eu, o ego. Sua densidade é determinada, em grande parte, pelo grau em que nossa consciência se identifica com os seus pensamentos. Portanto, Toll argumenta que o pensamento é apenas um pequeno aspecto da consciência total de quem somos. Os indivíduos, em sua maior parte, vivem alienados de quem realmente são. Dito de outra forma, não nos sentimos bem em nenhuma situação, lugar ou companhia, sequer quando estamos sozinhos. Assim, sempre tentamos nos sentir confortáveis, mas isso nunca ocorre. Grandes escritores do século passado, como James Joyce, T.S. Eliot e Frank Kafka, reconheceram que a alienação é um dilema universal. É bastante provável que a tenham experimentado profundamente, sendo capazes de expressá-la espetacularmente em suas obras. Agora que chegamos à metade da leitura, vamos nos aprofundar em alguns conceitos fundamentais para o surgimento de um novo mundo. A libertação A libertação do corpo começa pela compreensão de que, efetivamente, o temos. Em seguida, passa pela capacidade de nos mantermos presentes, ou seja, atentos o bastante para perceber o influxo das emoções negativas em atividade. Ao ser reconhecido, ele não conseguirá mais nos enganar. Os seus pensamentos deixarão de serem botados pelas emoções, enquanto as percepções de momento não serão distorcidas pelo passado. Se você compreender que o corpo de dor sempre busca, inconscientemente, mais sofrimento, desejando a manifestação de acontecimentos ruins, entenderá que muitos acidentes no trânsito são provocados por motoristas cujos corpos de dor estavam em atividade naquele exato momento. Em uma criança, por exemplo, quando esse corpo de dor se manifesta por ataques, não há muito que os pais e mães possam fazer, além de se manterem em um estado de presença, evitando estímulos adicionais às reações emocionais. Descobrindo quem somos realmente A célebre frase Conheça a ti mesmo, escrita sobre o pórtico do templo em Delfos, lugar dos sagrados oráculos, era vista pelas pessoas que visitavam o local na esperança de descortinar o futuro ou obter orientações para a vida cotidiana. Não obstante, a frase é de difícil compreensão. O seu significado implícito é, para Toll, que antes de quaisquer indagações, faça as perguntas fundamentais da sua vida até descobrir quem você realmente é. Muitos pensam nos seguintes termos Sou carente e pequeno, com necessidades não satisfeitas. Esse erro crasso de percepção cria distúrbios em todos os relacionamentos, pessoais ou profissionais. Essas pessoas creem que não possuem nada a oferecer e que os outros ou o mundo estão escondendo delas aquilo que mais necessitam. Toda a sua percepção da realidade se fundamenta em sentidos ilusórios acerca de si mesmo. Como consequência, as interações são prejudicadas e as situações sabotadas desde o início. A descoberta do espaço interior Após aceitarmos e compreendermos a transitoriedade de todas as coisas que existem, tem como a inevitabilidade das mudanças conseguiremos usufruir os prazeres, pelo menos, enquanto eles duram. A diferença qualitativa é que, a partir desse ponto, a fruição estará livre de características negativas, como a ansiedade em relação ao futuro e o medo da perda. O desapego permite o desenvolvimento de uma perspectiva privilegiada para a observação dos acontecimentos, evitando que fiquemos presos a eles. O autor descreve essa sensação como a experiência de um astronauta que enxerga o nosso planeta cercado pela vastidão do espaço, compreendendo uma verdade paradoxal. A Terra é, a um só tempo, preciosa e insignificante. Esse distanciamento pode ser produzido pelo reconhecimento de que tudo passa e nada permanece como está. Dessa maneira, nossas vidas ganham mais uma dimensão, qual seja a do espaço interior. Desse momento em diante, poderemos estimar e desfrutar os eventos e as coisas, sem, no entanto, atribuir-lhes uma relevância que eles de fato não possuem. Poderemos tomar parte ativa na dança da criação, sem impormos exigências ou nos apegarmos aos resultados normalmente desejáveis, por exemplo, felicidade e segurança. Nosso propósito interior De acordo com o autor, o ensinamento mais relevante é o de que nossa vida contém um propósito exterior e um interior. Este se refere ao ser, podendo ser classificado como primário. O propósito exterior se refere ao fazer e, consequentemente, é secundário. É altamente recomendável alinhá-los. O problema é que eles se encontram tão interligados que é muito difícil abordar um sem considerar o outro. Quanto ao propósito interior, seu maior objetivo é o despertar. Compartilhamos isso com todos os indivíduos do planeta, uma vez que encerra o próprio sentido da humanidade. Dessa forma, o propósito interior das pessoas, tomadas individualmente, é parte integrante do propósito do universo, do todo, de sua emergente inteligência. No que lhe concerne, o propósito exterior é altamente mutável, sendo movido com o passar do tempo, variando substancialmente em cada pessoa. Encontrar o seu propósito interior e viver em alinhamento com ele constitui a base para a satisfação dos desejos exteriores. Uma nova Terra Todos os pensamentos pressupõem alguma perspectiva que, por sua vez, devido à sua própria natureza, é limitada. Eles não podem ser considerados absolutamente verdadeiros. Se adotarmos um ponto de vista distanciado das limitações próprias ao pensamento e, logo, incompreensível às mentes humanas, perceberemos que tudo está ocorrendo agora. Isto é, tudo o que sempre existiu ou existirá já está presente neste exato momento, fora do tempo. Lembre-se que o tempo não passa de uma construção mental, pois não existe objetivamente. A ida de nosso mundo rumo a uma forma determinada e seu retorno ao indeterminado, sua contração e expansão, são movimentos universais que o nosso autor chama, por analogia, de a saída do lar e o retorno à casa. Ambos se refletem por todo o universo de inúmeras maneiras, tais como podemos comprovar pela incessante contração e expansão do coração ou, nos atos contínuos, da expiração e inspiração. A mesma dinâmica é revelada nos ciclos de vigília e sono. Sem sabermos, todas as noites retornamos à origem, ao entrarmos nos estágios mais profundos do sono, sem sonhos. depois, revigorados, ressurgimos a cada manhã. Notas finais Cumpre ressaltar, por fim, que o pensamento pode ser entorpecido pelas emoções, sobretudo quando as nossas percepções são deturpadas pelo passado. Para superar esse estado, é necessário permitir que a energia presa no corpo altere sua frequência vibracional, de modo a convertê-la em presença. Em outras palavras, o novo mundo surgirá à medida que uma quantidade crescente de indivíduos descobre, pouco a pouco, que o propósito maior na vida consiste em trazer a consciência e sua luz para este mundo, isto é, a alegria dos seres é a felicidade de estar consciente. Gostou do audiobook? Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos livros em áudio e deixe seu comentário. Muito obrigado por assistir e até a próxima!